Se eu citar dois ou três, eu teria que citar quatro, concorda comigo? E se eu citar quatro, eu teria que citar cinco. Aí vai ter gente sempre que vai estar insatisfeita. Então eu vou citar um, porque eu sou fã dele. Que eu acho, para mim, um dos melhores do Brasil, se não do mundo. É o João Castro Neves, da Ambev. Porque ele bate meta com o seu time e fazendo de forma certa dentro dos valores da empresa. Então isso, para mim, é figura máxima de um líder.